Oração pelos deprimidos Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido que não consigo nem rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador e, no poderoso nome de Jesus, expulso de mim um maligno, espírito de depressão, de ódio, de medo, de autopiedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim. Eu os amarro e expulso em nome de Jesus. Senhor, arrebenta todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço-te que voltes comigo até o momento em que esta depressão me atacou e me liberte das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Peço-te que restaures em mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo. Traze ao meu pensamento todas as coisas pelas quais posso agradecerte. Senhor, ajuda-me a alcançar-te e a tocar-te, a manter meus olhos postos em ti e não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por me guiares até a saída do vale. É em nome de Jesus que suplico. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto